Nossa amigão da Rios perguntou O Rafael é o misterioso da natureza é o mistério da natureza é ô RS, cadê tu, RS? não vai entrar, não? tô chegando deixa eu ver baixa de novo é bem ligeirinho deixa eu ver aqui, peraí só tá uma deixa de pensar aqui, Bilibio, quando você liga fica vendo ô RS, eu botei o link lá no American Truck, tá? não é esse do Volvo? o G6? tranquilo aí quando você desliga ah, não tinha baixado o pivete não, tá vendo? sempre coloco aquele modo do Cristiano Cardoso, nunca não, mas ô Rafael nós, a gente tem um mod de passageiro que funciona no ATS tá lá no meu Discord é só você entrar no meu Discord mod gerais Euro Truck, tá lá então ele tá fazendo uma coisa errada porque o mod que ele baixa é o mesmo que eu tenho do Cristiano Cardoso ah, é então é o mesmo nosso então é o mesmo mod que nós estamos usando aqui é o mesmo mod não pode pegar o ônibus o ônibus é agora isso aqui pega você faça assim ô Rafael você baixa esse ônibus e baixa o mod de novo pelo meu link pra ver se vai funcionar pelo link que tá lá no meu Discord não é não? não ele faz o teste lá se não funcionar peraí, peraí eu já tô fazendo doidice aqui mas pra você pegar a carga Rafael você tem que vir aqui ó mercado de trabalho e mercado de frete você não pode ir aqui ó você tem que ir mercado de frete aí vai aparecer aqui ó eu chego no mesmo lugar o jogo cai o RS ah, você tem que ir no lugar o mod do do passageiro tá junto aqui também? tá tá no mesmo tá bem pra cima no caso você não tem a câmera tá o voo e tá o TS mod é isso? é o RS faz assim vai no offline você vai vem pra essa empresa na câmera zero pode ser isso também alguém caiu aí tem que atualizar é, Dan Rios pode ser também mas no nosso link tá atualizado esse DD tem geladeira com refrigerante batizado rapaz, tem não porque esse aqui é tipo um ônibus urbano Bilibil não, mas às vezes é moderno ó alguém chega aí ali é o lugar do motorista dormir ó, aquele curvicuzinho ali ó é o curvicuzinho Bilibil rapaz, então acho que eu vou andando o RS enquanto você vai o mod de passageiro tá tá ali dia 25 do 12 pela data que tu tu vai achar vai puxando uma viagem pequena até a galera se organizar é não, eu vou puxando aqui qualquer coisa é a mesma coisa vou dizer porque que tá crachando o cara hoje tá bonito tá bonito Bilibil salve meu amigo Tony Marques salve meu amigo Tony Marques seja bem-vindo canal topa aí também de seu amigo Tony Marques aí, hein a lenda diminui diminui o gráfico ou Bilibil RS já diminui vou falar em Bilibil o meu sobrinho só chama o Fábio de Marcos vai entender né só chama Marco Marco acho que é isso aqui o RS tem o busão aqui que você colocou e esse de cima aqui é o que? é o site da onde você vai pegar o modo de passageiro ou é ter mais pra cima? o ônibus o G ó o G6 eu já baixei tá não, mas esse outro link acima eu sei qual é o link que ele tá dizendo não é só esse G6 aí pronto é o modo de passageiro eu encontro na onde é tá mais acima do ônibus mais acima vai pra vai indo lá pra cima bem-vindo Tony seu amigão Bilibil seu amigão Dan Rios mandou um salve pro nosso amigão Tony tá bem em cima do do mod de pack que ele baixou que é do Lauro Wagner vai ali ó pack de reboque pack de reboque então é esse Titã aqui? Boa noite tem alguém dizendo boa noite aí? ó vai embora vai embora pra cima manda Titã deixa eu ver aqui pra cima tá com seu nome né? tá no meu nome? faça o seguinte você pega o link dele de novo e coloca de novo aí ele fica lá embaixo eu vou copiar o link aí aguenta aí gente só vai rapaziada American Truck ô Dan Rios eu acho que nós é os únicos caras do YouTube que faz live no América com ônibus não tem o tem o rebucha lá como é que chama? ele roda também com aqueles ônibus mexicanos ó tá aí o link aí ó ah mas nós roda com ônibus brasileiro olha só botou na América lá beleza não tá aqui tá no ETS aqui no ETS eu botei meu FPS tá 115 mano boa boa valeu aí a a minha scan que eu fiz pega e montei nossa faz uma pra mim também que eu montei agora ali salve meu amigo não play não salve meu amigo não play não legalzinho esse ônibus é moderno se o cara sair da pista aqui olha o que ele faz começa a vibrar vai apitar o meu controle é que quando faz isso ele vibra mesmo saiu da faixa começa a vibrar caso o cara esteja dormindo acordar o motorista tá dormindo acorda vagabundo quer matar o porro porra quer matar os passageiros né é eu tô ligado sim mas eu tô cochilando aqui dirigindo aí passo pra faixa branca ali sim valeu a catia também faz a catita também faz porra agora todo mundo faz eu vi a catita também fazendo isso aí ela faz como é que diz escala mas aí já é no mapa é a né não é no american truck não joga no mapa original irmão no origens na verdade é no mapa é rbr rbr né e é não rbr tá assim com essa bola toda ó tá todo mundo jogando nele então caraca irmão aqui acidente acidente irmão feitou é o jogador alguém chegou aí alô my friends welcome do chame channel nossa é o Arthur fala Arthur mano Arthur Arthur manda um salve pra galera da live fala rapaziada ó ó animação da miséria viu que cê tá é é cê tá dentro do jogo fala rapaziada eu tenho que falar assim cê que tá doido no Arthur galera rapaziada não precisa vai pra galera do discote vamos junto é nóis deixa aquele likezão maroto quem não foi se inscreve aí no canal do alguém né volta pra isso é fantástico vai descendo a sopa pela esquerda dá o rabo para o Fábio Oliveira caraca irmão empancou aqui Arthur problema mas é nosso amigo cadê o buchudo buchudo nossa me engasguei agora mas é o buchudo emendou a coca-cola com o vinho lá que o caraca ele foi testar o vinho só aquele o ônibus e o mod de passageiro tu pegou o mod de passageiro também ou não então entra ali que é o primeiro link no Discord é o gamer oficial curta e compartilhe rapaziada vou ter que vou ter que dar aqui de lado que o negócio aqui não vai sair tão cedo caraca virou uma carreta aqui caraca a carreta virou cheia de areia mais basculando eu nem vou falar que eu já passei do lugar deu boa deu boa deu boa porque esqueci de criar a pô vou lhe esperar aqui na frente tô indo pegar a carga que eu já vou esperar você lá no post ali oh cedo ae pega a carga Arthur o buchu tá bebo com pintura o rs deu certo aí eu chequei o ônibus bonito de noite de noite é bonito de noite é bala box 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 e aí Rafael você nunca mais bora jogar mais nós o Rafael porque você não entra no Discord você é igual o refrigerante né rapaziada o link do Discord tá aí quem quiser entrar aí fica à vontade tropa arrepiar o que arrepiar pra pegar o link aí sim arrepia arrepia aí tropa é só você ver uma alma aqui no instante você fica arrepiado esse daqui qual é o nome do mapa mesmo América Brasil América Brasil vou esperar o rs aqui tropa você botou o farolhente trazendo quando o da ré acende a luz triforte pra trás ou não eu acho que eu botei botei e o copiloto o copiloto tá sentado aqui tem o copiloto nossa não botei tem eu botei ali porra vacilei agora depois o copiloto neles oi oi o copiloto peguei o que chama no like aí tropinha chama no like chama oi 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 fala fiz inscrição lá para event manage até os caras nunca viram lá meu salve amigo leo lopes salve amigo leo seja bem-vindo boa noite a todos leo lopes boa noite oi 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 Dr. oi oi ai eu oi oi É o meio da polícia, deve estar devendo, só pode. Você viu a sirene do giroflex da ambulância e apreciou que eram os homens? Poxa, desde a cena ali. As rodas desse carro parece aquelas moedas de 1990. Não, você se chama Carlota, você nunca viu não? Aquelas moedas lá de 1990. As carlota aqui nos carros tem muitas carlota aqui. Pois é, carlota de moedas. Caraca, caralho de carlota. Leo Lopes, boas Dan, Dan Rios, salve Leo. É isso aí tropa, LivePix está na área, quem quiser, quem puder se tornar membro. Tem quatro tipos de membro aí, quatro. Tá vindo aí RS. Cara, esse ônibus anda bem cara, tá 130 cara. É, é irmão, no ATF você pode meter o pé aí e fechar o mapa. Caraca, o mapa, o mapa não tem nenhum erro. Olha como é que tá ali tudo em branco. Passa pela balança. Ah, não passa direto o meu. O meu já me chamaram na pito. Já chamaram você já? Não, já me liberaram. Faz o menor pra eu, irmão. Ah, balada. Salve para a esposa do Tom. Aí ó. A lenda. Mandando um salve lá e vai lá. Mete o dedo lá no like. Ah, precisa que você ia dizer meter o dedo no elmo. Sai fora. Ele tá falando aqui, mandando um salve pra goiás do Tom. Ele vai lá e mete o dedo lá no like. Eu vou pensar que ele ia meter o dedo no elmo. Negócio meteu o dedo. A live lá rolando foi. Mas é bom, é bom pra ele aí. Não, isso é doido aí. Ah, ontem rapaz. Foi, ela foi ali e esqueceu a live aberta. Esqueceu a live aberta. Nossa, aí é bom pra mim. Sim, mandou alguém. Aí aviso aí e vai embora. Não, nossa, velho. Mas eu não vou lhe... Ah, rapaziada. Não, conta vocês. No fim da live eu fui inventar de mostrar. Um ônibus da Capemiri. Eu vi lá, eu vi, eu vi o final. Deu o direito de autoragem, velho. O meu crashou, gente. Tô fora. Crashou de novo, velho. Não pode não porque ele tava no canal do Matrix. Aí o Matrix não aceita. Vou ficar só de canto olhando vocês aí. Não, irmão. Falei, fala o seguinte então. Deixa eu carregar aqui o ônibus. Eu abro o servidor e ele entra. Aham. Mas deve ser o servidor também. Deve ser o servidor. Ô galerinha, vou... Vou terminar a gravação aqui e vou lá pra live, tá? Vou abrir a loja. Beleza, só um pra live. Engraçado. O caminhão tá desligando e ele abre as portas. Quando a pessoa liga o caminhão e ele fecha. É, e outra coisa mais engraçada. Se você desligar por dentro, as portas tá abertas. Mas se você der câmera 2, tá fechada. Olha aí pra você ver aí. É um bugzinho, é porque... Bugzinho dá pro cara relevar. Rapaz, não tem que... A DLC do Brasil sair aqui nesse mapa. É a primeira DLC que eu vou comprar. Nesse jogo. E? Pois cê vai demorar, vim. Não, demora não. Demora não que aqui sai... É mais fácil sair aqui a DLC do Brasil do que na Europa. Da onde o povo fica com ilusão dizendo que vai sair lá. Vai sair lá como assim? Tão pensando que vai sair a DLC lá no Brasil, mas nunca vai sair. Ah, pra sair aqui na América? Só lá em 2026 ou 2027. Bem mais fácil. Cara, chegar um camarada investidor aí é só... Mas é mais fácil sair na América ou não é... Na América, né? Que não vai ter essa não. Exatamente. É isso mesmo. Essa foto é só pra você novo. Caraca, irmão. Todo mundo vai comprar o American True quando sai. Se sair. Mas eles têm uma extensa pesquisa. Tem que fazer a pesquisa. Ver como é que é aquilo ali. Aí tem aquele... Todo o processo de remapeamento. Nossa. Todo o processo de fazer a cópia lá do... Como é? Dos ícones da cidade. Negócio de placa. As vias... Sinalização. Como é que leva tempo? Falaram que os caminhos do American True que não davam nas vias brasileiras. Eu já vi cinco desse do VNL. Daqueles grandes... Não. VNL tem muitos aqui no Brasil. Mas eu vi um desses caminhos mesmo. De grandão mesmo. Ué. Os caras dizem que a via aqui não dava. E por que esses caminhos já estão aqui no Brasil? Não. Não. De dadá. Que não é um avião também. Mas é porque é assim. Eles dizem assim. Porque realmente tem canto que é muito estreito. Nem... Rapaz. Falar a verdade. O Brasil não foi projetado com esse tipo de via. As vias daqui é muito curtinhas. Por conta da... Como é o trajeto. Como vai construindo a cidade. Bom. Já fiz... Eu vou andando aqui, Fábio. Enquanto você... Amigão da Rios. Eu só compro o mapa. Eu só compro o mapa. Eu só compro o mapa é ar. Eu... Não tem alteração não, né? Ô nega. Só compro... É só comprar o mapa é ar. E colocar no ATS. Ah, não presta não. Mas não... Bora dirigir. Bora dirigir de novo. Mas mesmo assim, Dan Rios. Não é comprar. Você quer dizer alugar, né? Porque comprar ninguém compra não. Aluga. Aluga o que? Ué. Com o ATS. Ah! Porque você paga por um mês. Na mensagem de dados lá. Ué. Falar a verdade. O resto é minha. Ah! Falar em ATS. Amanhã nós vimos. Não é ATS. Ah! Aquela voltinha lá. Susto da miséria, irmão! Que coisa? Pô! O Fábio apareceu na minha frente do nada, Dan. Rapaz, ele tá devendo. O WEL tá devendo. Que era aí? Eu acho que é. Eu vou... Crachou? Crachou, aham. Nossa, tá crachando, irmão, esse... Ah, pô, vamos botar aquele outro lá? Tô indo. É, pode ser. Porque esse aqui tá crachando. Esse aqui tá crachando, irmão. Pô, pra mim não crachou nenhuma vez, irmão. Porra. Crachou pra ti, Fábio? Crachou, acabei de cair. É. Acabou de sair, hein? Na minha frente. Agora o meu tá andando. Crachou porque eu entrei, eu acho. Ih, será? Vou entrar de novo. Sim. Entra pra ver. Aí eu digo que El não quer deixar nós jogar hoje. É. Tô desumilde hoje, irmão. Tá desumilde. Tô desumilde, Dan Rios. Tô desumilde. Flávia desumilde aí, Dan. Ô, Léo, não vai jogar não? Virou desumilde agora? Não joga mais nós, não? Mago, Mago, Mago. Nossa. Caraca, Dan Rios. Não pode andar livremente. Oxi. Oi. Ih, doidão. Agora Mago, ovo. Mandou levar outra carga, velho. Porra. Não, eu vou pegar uma mais curta aqui, se puder. Ico, Ico. Acho que nós vamos ter que mudar de ônibus, rapaziada. Infelizmente. É, não sabonete o ônibus que eu tava, velho. Foi o mod do ônibus mesmo. Vou ter que recomprar tudo de novo. Meu Deus do céu. Ah, pô, bora jogar com aquele outro, né? Olha lá, tô vendo o El lá de cantinho já. Eu já vou, eu já vou já salvando aqui, porque se der B.O., já tô ligado já. Entrar de novo no servidor, aí eu vou comprar o ônibus, porém não vou mexer em nada não. Ah, é, pode ser também, mexer em alguma coisa, né? Até essa não vou, porque só tenho. Ah, deve ser de novo México. Não, ô, ô, Léo, nós estamos jogando no mapa original. Mapa base. Mapa base. Mapa base. B, B, Z, A. É, tá crachando, gente. Crachou de novo. É. Ah, é o maior, é o homem. É o buzão, rapaziada. Lá da F. Vamos botar os buzões de volta. Ô, o RS, procura lá um buzão invocado lá naquele site lá. Vou dar uma rapidão. Não, Léo, no América. No América, quando eu vou jogar no América, geralmente eu pego pra quem tem um só... Ah, é, como é que eu posso dizer? O mapa base, pra pegar as cargas, entendeu? Que aí, eu evito... Eu já sei também mais ou menos aqui qual o mapa base aqui. Eu não... Já sei mais ou menos aqui, ó. Cara, qual o outro ônibus que tinha, viu? É aquele lá da Modoshop, só. Eu tenho que comprar um buzão naquele da Modoshop lá pra ficar com a conta. Eu não tenho conta lá. Eu vou tirar esse ônibus da minha pasta. Quem é que... Nossa, o Tom... Ô, Tom, você... Nossa, você não tem nada, né? Pera aí, deixa eu... Relaxa aí que nós vamos resolver esse problema aí, irmão. Relaxa aí, irmão. Olha o nome desse ônibus aí mesmo, hein? Hã? Qual o nome do ônibus que a gente tava jogando com ele lá? Era o Comil? Não, era G6. G6. Volvo G7350, eu acho. VL. VL. É esse aqui. Tá, vamos lá. É... Edit. Aqui, ativador. Pronto. Ô, Tom. Oi. Vou mandar um negócio aí pra você, irmão. Tá ligado, né? Pronto. É nada. Oxe. Só vai. Cadê o Tom? Tom sumiu. Oxe, o Tom saiu, irmão. Saiu de onde? Oxe, nossa. Não tava perdendo aqui, não. Que tristeza. Olha aí, no seu privado aí. Amigão, RL. Salve, amigão. RL Gamer. G6800. O América do Rio de Janeiro já estava 12 conto, mas também. É. Tá 45 agora. Tá uma promoçãozinha boa por aí. Não, de vez em quando dá uma baixadinha o preço. Quando baixar. Vou trocar de modo, porque esse aqui tá crashando, rapaziada. Crashou o modo. Esses eus que eu matei. Só que uma pessoa, eu acho que só uma pessoa dá pra rodar. Todos os jogos de graça que tá saindo.